Oi, eu sou a Liza Normey e neste vídeo vou ensinar como usar máscara na aquarela. Você pode encontrar de várias marcas no mercado e normalmente vem num pote de vidro ou de plástico, que nem esse aqui. Dentro tem esse líquido viscoso que parece tipo uma cola branca e agora eu vou mostrar como podemos usar nas nossas pinturas. Aproveitando que o tema deste mês é textura de água, vou fazer um sapo dentro do lago, com metade do corpo mergulhado na água e a outra metade para fora. Aqui eu usei lápis grafite normal para desenhar o sapo e delimitei a área d'água com lápis de cor azul aquarelável. Eu vou usar ele de novo para marcar até onde vai a água no corpo do sapo. Tá, agora a gente vai usar a máscara. Tem que lembrar que sempre tem que mexer bastante antes de usar, porque ela costuma colar no fundo. Aí você pega um pincel velho ou um que você não goste, porque a máscara ela danifica as cerdas. Então não usa pincéis bons, isso é bem importante, usa só um pincel que vai ser só para a máscara. E aí você pinta na área onde quer que tenha uma máscara de proteção. Quer dizer que onde tiver esse produto, vai se formar uma camada impermeável, onde não vai entrar nada de tinta e o papel vai se manter intacto, branco. Aqui eu estou preenchendo a parte do sapo que eu não quero que fique dentro da água. Depois que quando eu for pintar o lago, não vou precisar me preocupar em ficar contornando a figura e posso só pintar livremente. Ah, e algo muito importante que eu quase esqueci. Sempre, mas sempre, limpa o pincel na água toda vez que usar a máscara, mesmo antes de terminar, de preencher, porque em pouquíssimos minutos ela seca e ela gruda na cerda. E depois que secou é super difícil de tirar e tipo, eu já estraguei muito o pincel assim. Então toma muito cuidado, sempre fica com uma água do lado, vai pintando um pouco, passa na água, limpa bem o pincel, pega mais máscara e continua pintando e assim até terminar. Toma bastante esse cuidado, não deixa secar a máscara nas cerdas. Depois que a máscara estiver totalmente seca, podemos começar a pintar. Eu quase nunca uso máscara, mas quando eu uso eu gosto de aproveitar para criar fundos em degradê. Vou começar com o azul claro, indo para o turquesa e depois um pouco de verde. Sem a máscara seria muito mais difícil criar esse efeito, porque teria que pintar em degradê enquanto contorno o sapo. Bom, e assim eu vou continuando a construção do fundo. Esta técnica é uma das que eu ensino no Clube da Aquarela, meu programa de assinatura online, e por isso quis trazê-la aqui para também mostrar aos meus alunos mais uma opção de composição. Neste caso, como o fundo está em degradê, as camadas seguintes também estou fazendo, seguindo a lógica de ser mais azul aqui em cima, turquesa no meio e verde embaixo. A máscara continua ali intacta e eu vou fazendo o fundo até terminar. Aí depois que a tinta já está seca e eu não vou fazer mais o fundo, eu posso ir retirar a máscara. Então, com o dedo eu posso ir empurrando e ela vai saindo aos poucos. Eu gosto de puxar também, aí ela sai que parece uma cola branca que ficou seca e você consegue tirar com o dedo. Aí uma coisa, é muito importante fazer um teste antes no papel para ver se ele não rasga. Esse que eu estou usando aqui é um papel de bambu, ele rasgou um pouco, a máscara acabou puxando um pouco do papel. E aí, não sei, é bom fazer um teste antes e saber que papel que funciona melhor com máscara. Ou então aceitar que ele vai rasgar um pouco e é isso aí. Aí agora com o laranja mais aguado eu vou preenchendo o sapo. Essa parte aqui que teve a máscara, o laranja vai ficar na cor dele original. E quando eu começar a pintar a parte de baixo, que está embaixo da água, ele vai se misturar com a cor azul e turquesa. E vai dar essa sensação de que realmente está embaixo da água. Agora uma dica para quem já fez a minha aula de textura de água. Quando a gente passa essa nova camada de outra cor, é bom ir por partes. Então, pinta de acordo com a lógica das manchas de água. Não faz tudo de uma vez, porque senão pode borrar e perder toda a textura. Então, primeiro faz um pouquinho nessa parte aqui da mancha, depois a outra mancha e vai completando aos poucos. Não pinta assim de uma vez. E é isso. Vamos aproveitar que o tutorial é sobre máscara e passar no olho do sapo e também por cima da área pintada para testar ver como é que fica esse efeito. Com a máscara seca, eu já posso começar a pintar. Então, dessa vez eu quero fazer um degradê no sapo, que vai começar na cabeça um pouco mais, um alaranjado mais avermelhado. E vai indo para ele mais amarelado, mais embaixo. Então, a máscara me ajuda a fazer esse degradê com mais facilidade de novo. Com tudo seco, posso agora tirar a máscara. Dessa vez eu vou usar um pincel para poder retirar. Esse aqui tem um cabo de acrílico que na ponta tem essa forma que eu consigo empurrar e puxar a máscara com muito mais facilidade, por ser uma área muito pequena. Todos os materiais que eu estou usando vão estar na descrição aqui do vídeo. E fica muito mais fácil usar assim. Agora eu vou só finalizar os detalhes do sapo, fazendo o olho, a boca, tudo com o pincel fino. Assim ficou o resultado final do meu sapo dentro da água. Ficou bem legal, mais legal do que eu esperava. E realmente com a máscara facilitou muito fazer todos esses degradês que eu quis fazer no sapo. E agora eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz de estudos. E todos esses estudos têm a ver com o Clube da Aquarela, porque este mês eu estou ensinando como fazer a textura de água. Então eu ensino várias técnicas diferentes. E este vídeo aqui foi mais para ensinar outro tipo de composição, já que aqui eu ensino na aula como colocar uma boia na piscina, e fazer uns peixes e umas Vitória Régia. Então, se você estiver muito interessado, tem link aqui na descrição para o Clube da Aquarela. Tem várias outras aulas lá dentro. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau!